Vamos lá, primeiro, é importante dizer que o meu grupo não se limita a mim, o meu grupo não se limita a mim, o meu grupo nós temos deputados federais, deputados estaduais, temos prefeitos do interior, temos o vice-prefeito da capital, temos vários quadros com plenas condições de liderar um processo como esse, é o primeiro ponto. Então, ninguém imagine que caso eu decida não ser candidato, a eleição vai ser um W.O., isso não existe, não existe, descarte as repórteres. Por outro lado, eu volto a 2006, em 2006, quando o Jacques Wagner foi candidato, que se elegeu governador, ele saiu com 3% nas pesquisas, ou 4%, e o então governador Paulo Soto tinha 60%, tinha 60%, aquela eleição era dada com favas contadas. Porque era um governador bem avaliado, com muita intenção de voto, e com a máquina na mão. Perdeu, no cara que tinha 4%. Então, meu amigo, eleição só se resolve no dia, eleição é só depois de abrir as urnas e contar os votos. Uma coisa eu posso assegurar, em qualquer hipótese, a eleição da Bahia vai ser muito dura e muito disputada. Isso eu posso assegurar. A meu favor e contra mim eu estou falando, inclusive. Sendo eu candidato, vai ser uma eleição muito disputada, não tenho dúvida. Não sendo eu candidato, vai ser uma eleição muito disputada do mesmo jeito. Então, imaginem, não imaginem que essa eleição vai ser W.O. para ninguém, porque isso não vai existir. É não conhecer política. É sim... Obrigado.